De hoje em diante Vamos viver daqui pra frente Só eu e você, nesse instante Graças a Deus, somos enfim Nós, de hoje em diante Bençãos do céu, prometo sim E serei fiel, mesmo em sonhos Eu e você, somos enfim Nós Eu juro me entregar de coração Não posso acreditar que vamos sempre estar E juntos para nunca separar Nós dois Na dor Na paz No amor De hoje em diante Mais que pra fim Tudo eu farei Pra te ver feliz Nesse instante Somos só um Somos enfim Nós 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 Eu juro me entregar de coração Mal posso acreditar que vamos sempre estar Juntos Juntos Para nunca separar Nós 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 Na dor Na paz No amor Nesse instante Mais que pra mim Tudo eu farei Pra te ver feliz De hoje em diante Somos só um Somos enfim Eu te amo Eu te amo E sou feliz Somos enfim Nós Eu e você Só eu e você Eu te amo Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Obrigado.